Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Inicie agora, pessoal, nesse vídeo a minha participação no mega aulão da premonição para o concurso da PM São Paulo. Fizemos com muito carinho esse aulão, focado na banca MUNESP, pesquisamos e criamos aí esse aulão. Marcão, fala um pouquinho desse aulão para a gente. Pessoal, o aulão é composto de 40 questões, separadas em 4 blocos de 10, onde quebramos, exatamente isso, repete aí na sua casa, quebramos a banca MUNESP. E com certeza, eu tenho certeza que esse aulão vai ser a ponte para o seu sucesso, para a sua aprovação. E claro, juntos, eu sempre falo isso em todas as aulas, repete aí, positividade, família, família MPP, vamos lá, repete aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, fizemos com muito carinho, pesquisamos todo o edital e colocamos um pouquinho de cada assunto nesse aulão. Pegamos, como eu falei, 40 questões, dividimos para ficar suave em 4 blocos de 10. Eu e Renatão dividimos, eu pego 20 e o Renato mais 20, dando um total, como eu falei, de 40. Eu sei que o pessimismo, o nervosismo, a apreensão, ela é grande, a prova está se aproximando, eu sei como é isso, e você está nervoso, você está desacreditado. Só que essa transformação, pessoal, preste atenção, essa transformação em pouco tempo, ela é possível. Eu vou mostrar para vocês aqui, através de dois depoimentos de nossos alunos, que essa transformação, ela é possível. Então, antes de começarmos a quebrar as questões, vamos olhar o depoimento, porque é emocionante. Esse depoimento é o nosso combustível aqui do MPP, porque temos a certeza que estamos no caminho certo. E o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. O próximo depoimento, você que está aí, vai ser o seu, lá no nosso site. Sensacional? Vamos lá? E eu quero também que seja um motivacional, um combustível também para você. Porque o próximo, preste atenção, o próximo será o seu. Vamos lá? Olha aí, ó. É matemática para passar mesmo. Com o conteúdo do curso, em menos de um mês de estudo, eu fui aprovada no concurso da PM São Paulo. Em menos de um mês. É possível? É possível. Vamos lá. Muito grato aos professores. Vale muito a pena. Na taxa. Pessoal, a transformação é possível? Repete na sua casa. Sim. Pensamento de vencedor. Sim. Juntos conseguiremos essa vaga. É só você acreditar no método. É só você fazer a carreira. Você seguir. A receitinha. Você vai assistir esse aulão várias vezes e vai anotar tudinho. Porque a gente vai fazer... Vou mostrar. Eu tenho certeza que você vai deixar o teu depoimento lá. Cara, esse cara é maluco. Eu tenho certeza. Se você seguir o que a gente vai falar nesse aulão, você vai ser aprovado. A Natasha. Em menos de um mês. Vamos a outro depoimento? Para você ver. Que a transformação é possível. Olha lá. Eu estudei três anos de maneira errada até encontrar esse site. Prestei a prova da PN em São Paulo no dia 3 e fui muito bem. O jeito deslocado e didático do professor Renato Marcão deixa a aula agradável e diferenciada de tudo. Sem dúvidas. É o melhor conteúdo de exatas. Devo muito a vocês, Éder Gustavo. Éder, valeu. Então, pessoal, sem mais delongas. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Agora não tem ideia. Não tem que iri, que iri, corococó. Vamos para cima da Banca Unesp e vamos bater nessa banquinha até ela sangrar. Uma vitória. Vamos lá, pessoal. Agora é de verdade. Agora está valendo. Está aí, pessoal. Essas são as nossas redes sociais. No caso, a minha. A do Renato está na parte dele. Então, está aqui. Não vou me estender muito, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Hashtag Marcão aos 10 mil seguidores. Eu preciso, pessoal. Vai lá. Renato está me cobrando. Eu preciso chegar aos 10 mil seguidores. Agora eu estou mais ativo aí nas redes sociais. Vai lá. É muito fácil. Arroba Marcão MPP. Troca o like e siga o de volta. Agora eu sou um cara digital aí das redes sociais. Então, vá lá e curtam, né? E siga-me na minha rede social. Pessoal, sem mais delongas. Agora é de verdade. Agora está valendo. Agora é conteúdo. Agora é prova. Vamos lá. Para cima da PM São Paulo. Está aqui. Em uma pesquisa de opinião sobre o sabor de um novo suco de frutas, foram entrevistadas 500 pessoas. Então, isso aqui é o total. 500 pessoas. A tabela mostra o resultado da pesquisa. Então, uma pesquisa de opinião, né? A tabelinha mostra o excelente. 250, ótimo, 60, bom, 150 e ruim, 40. As informações dessa tabela também poderiam ser representadas pelo seguinte gráfico. Então, pessoal, a banca adora esse tipo de questão. Ela te dá uma tabela e passa, né? Ela passa, faz uma transposição, vamos dizer assim, dos dados para um gráfico. Então, a gente vai tirar tudo isso aqui e vai jogar num gráfico. Só que nesse gráfico, as informações estão em porcentagem. Está aqui as opções, para você ver. Ó. As informações estão, todas elas, em porcentagem. Então, qual é a jogada, pessoal? A gente tem que analisar cada resultado desse e transformar esse resultado em porcentagem. Aí, existem duas formas de você fazer isso. Com sofrimento ou sem sofrimento. A luz chegou. Bota a mão aí nos seus olhos. A luz chegou. A transformação é possível. Como é que você vai fazer isso pelo método MPP? Vamos lá, pessoal. É muito fácil. Para passar esse valor para a porcentagem, você vai seguir uma receitinha de bolo. Qual é a receitinha? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo excelente. Excelente, 250 pessoas. Só que eu quero isso em porcentagem. Não precisa fazer regra de três. Vai direto. Como é que você faz isso de uma forma direta? Primeiro passo, né? Você vai olhar o valor. Qual é o valor que está aqui? 250. Então, vamos lá. Receitinha de bolo. Repete aí na sua casa. Divide pelo total e multiplica por 100. Repete aí na sua casa. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Mas vem cá. Presta atenção. Para passar para a porcentagem. Pega o valor. Divide pelo total e multiplica por 100. Só isso. Não troque ideia com a questão, não. Pode acreditar. Pega o valor. 250. E divide pelo total. O resultado, você multiplica por 100. Essa continha já vai te dar o resultado em porcentagem. E sempre dá um samba. Vou simplificar aqui o 100 por 500. Vai dar 1 em cima e 5 embaixo. Não é isso? Vai dar 1 em cima e 5 embaixo. 500 por 100. Vai dar 5. Fica sempre no maior. O maior não é o 500. Então, o 5 vai ficar aqui. Aí, pessoal. Arrumando a bagunça. 250 por 5. Vai dar quanto? 50. 50 o quê? Por cento. Olha como é mais prático. Vamos lá. A luz chegou, hein? Ótimo. Está aqui. Ótimo. Quero passar para a porcentagem. Divide pelo total. Divide pelo total. E multiplica por 100. Aí, já sabemos, né? Que podemos aqui simplificar o 500 com 100. Vai dar 5. É como se cortássemos, né? Uma linguagem mais fácil. É como se estivéssemos cortando o zero de cima com o zero embaixo. Aí vai sobrar o 5. Para você não ficar assustado. Vou colocar aqui da mesma... Coloquei de vermelho. Pronto. Estou enfeitando o pavão. 60 dividido por 5 vai dar 12. 12%. Então, esses resultados, obrigatoriamente, devem estar lá no gráfico. Se liga. Bom, 150. Só que eu quero em porcentagem. Vai ficar 150 dividido por 500 vezes 100. Então, a técnica, o método MPP é o seguinte. Divide pelo total e multiplica por quanto? Por 100. Divide pelo total, resultado, multiplica por 100. Acabou. Estou tranquilão aqui, ó. Agora eu vou de azul. Ou, ou, já sei que vai dar 5 embaixo, né? Cortando os zerinhos. 150 por 5, 30. E, por fim, seria o ruim. Claro que você poderia, tranquilamente, achando aqui os resultados e conferindo. Aí, no ambiente de prova, você não precisa fazer todos, né? Eu só estou fazendo aqui todos, né? Os valores, para você pegar a técnica, né? Divide pelo total e multiplica por 100. Embaixo vai dar sempre a mesma coisa, ó. Ou, ou, 40 por 5, vai dar 8%. Aí, qual é o gráfico que melhor representa, né? Esses valores que acabamos de achar. Vamos lá. Ó. Olhando aqui, pessoal. O único que vai seguir, né? Que vai bater com todos esses resultados. É a letra C. Por quê? Vamos analisar rapidamente, tá? Por que que a letra C é o nosso gabarito. Ó. Excelente. 50% confere. Ótimo. 12% confere. Ó, está acima do 10. Bom. 30% confere. E ruim, está abaixo de 10, que é o 8%. Então, pessoal. O nosso gabarito é a letra C. De churrasco da aprovação. Show de bola, pessoal. Tranquilo. Não deixamos o inimigo agir. Você entendeu? Dá aquele pause e refaça várias vezes essa questão. Porque vai cair uma parecida na sua prova. Vamos lá? Então, primeira questãozinha morta, que seria a letra E. Que não é o nosso gabarito. Posso até mostrar pra você aqui rapidamente. Ó, ruim. Tá dando 30%. 30% foi o bom. Então, tá errado. Você já percebe que tá errado. Vamos lá, pessoal. Pessoal, do gráfico, da análise de gráfico, passamos agora para as frações. Tema também certeiro na sua prova. Operações com frações. Isso vai cair na prova da PM São Paulo. Vamos lá. O Nesp adora esse tipo de questão. Olha aí, pessoal. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores três tipos diferentes de queijos para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Então, são quantos tipos de queijo? Três. O método, ele já se aplica aí. Vamos aplicar aí as marcações. Lendo a questão e pontuando o que é importante. Simbora, considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, olha aí, ó. Dois terços preferiram o A. Um quarto, o B. E o restante, o C. E, sabendo-se que praticamente dessa pesquisa, perdão, sabendo-se que participaram dessa pesquisa, 600 consumidores. Está aqui, ó. Participaram da pesquisa, 600 consumidores. E que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo. Então, a razão entre o número de consumidores do tipo C e B nessa ordem E. Então, pessoal, ficou bem claro aqui qual é a jogada. A gente vai achar a quantidade de cada um deles e depois iremos aplicar a razão. O que é a razão? Muito fácil, repete aí na sua casa. Razão é uma divisão escrita na forma de fração. Repete aí. Razão é uma divisão escrita na forma de fração. Vamos lá, pessoal. Aplicando aqui. Tranquilamente, sem desespero. Vai cair uma questãozinha dessa na sua prova. Primeiro queijo. O A. Lembrando, 600 consumidores. Dois terços deles. Então, dois terços. De quanto? De 600. De, da, do, multiplicou. Então, esse de, essa preposição, ela significa multiplicação. Então, dois terços de 600. Quem não tem nada, pessoal, subtende-se que é um. Facão nos caras, ó. 600 por 300. Ou, ou, vai dar 200. Sem trocar muita ideia, e de uma forma bem tranquila, eu vou multiplicar esses caras. Dois vezes 200, vai dar 400. Sensacional? Eu dou sempre esse segundinho pra você visualizar, né? Como se estivéssemos em sala de aula. Achei o A. Agora, prontamente, eu faço o cálculo do B. O B é um quarto. Um quarto de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu vou pegar 600 e vou dividir por 4. 600. 600 dividido por 4 vai dar 150. Bom, ele deixou bem claro que tem três tipos de queijo. Então, o C é o restante. Como ele falou, o restante do tipo C. O que seria o restante? 600. Só que o A e o B já tem o quê? 550. Então, 600 menos 550 vai dar 50. Tranquilão. Já sei a quantidade de cada um deles. Agora, eu já posso fazer o cálculo da razão. O que é uma razão, pessoal? Razão é uma divisão. Então, razão entre quem? Aí, a questão vai dizer a ordem. Razão entre o número de consumidores do tipo C, que é 50, e do tipo B, que é quanto? 150. Simplificando aqui por 50, vai dar 50 por 50, vai dar 1, e 150 por 50 vai dar 3. Olhando ali as opções, letra B de Brasil. Show de bola? Maneiro? Está curtindo? Está gostando? aqui no vídeo, pessoal. Você já está aí, com certeza, você está linkado aí no curso, entrou com o seu login e senha. Aqui no curso, tem lá para você comentários da aula. Deixe o seu comentáriozinho lá dessa aula. Isso é legal. É o nosso combustívelzinho, se você está gostando, desse retorno para a gente, como é que você está achando aí a nossa aula, se eu estou indo devagarinho, estou indo passo a passo, se você está conseguindo compreender. Faz essa gentileza aí para a gente, porque agora você faz parte da nossa família MPP. Show? Vamos lá, para cima deles. Próxima questãozinha. Está aí, pessoal. Vou apagar aqui e simbora. Vamos lá. Sem mais, 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 sem mimimi, sem quiri, quiri, corococó com a questão. Vamos lá, sem trocar ideia. De acordo com a matéria do Jornal São Paulo, a venda de produtos piratas é muito grande. A tabela mostra os produtos piratas mais comprados por homens e mulheres da classe C em porcentagem. Óculos, relógios. Fala, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marcão. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso aulão da premonição para o concurso da PM São Paulo. Disponibilizamos aqui no nosso canal duas questõezinhas, o início desse aulão, para você sentir ali como funciona, como aplicamos o método MPP. E realmente, esse curso, esse curso de revisão, vamos dizer assim, ele está sensacional, pessoal. Falando um pouquinho dele, desse aulão para vocês. O nosso aulão, ele é formado por 40 questões, ele é composto de 40 questões divididas em quatro blocos de 10, onde quebramos, é isso aí, quebramos a banquinha do Nesp, e com certeza, esse aulão vai ser a ponte para o seu sucesso. Então, pessoal, clica aqui na descrição, na descrição, o curso está mega, ultra barato, você não vai acreditar no preço, quando você dá uma olhadinha aqui, que você não vai acreditar no preço, e realmente, pessoal, qual é a sua prioridade? Às vezes, temos algumas prioridades na vida. Ah, pô, Marcão, eu sonho em viajar lá para os Estados Unidos, não sei o que, pô, beleza. Cara, mas se você está aqui, a sua prioridade é o estudo, e com certeza você vai passar. Eu tenho certeza que se você fizer esse aulão, você vai ser aprovado na PM São Paulo. Repete aí na sua casa, juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, clica aqui, vai lá, tem o nosso, a nossa central de atendimento, tem o nosso WhatsApp aqui, é só você falar com a Carol qualquer dúvida sobre o aulão. Beleza? Então, não deixe, não fique de fora, venha fazer parte da família MPP. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal! Tchau!